Um Feijão Um Feijão cheio, cheio de esperanças Sonhando de terras, de terras sem ratos Aonde festejaríamos juntos, aonde festejaríamos juntos Um pobre camponês, tenha tanta fama E o Arthur, repara no Feijão Se diz, já tenho uma pimenta Se diz, já tenho uma pimenta Um Feijão alegre, se encontra com os outros Num Chile com carne, com carne de ratos Achar que é a pimenta tão quente Achar que é a pimenta tão quente Um ratos escardado, nadando num Chile Que é como um camponês Pensar que pena tenho peixe Pensar que pena tenho peixe Que é a pimenta tão quente Noivo do Mica Noivo do Mica Obrigado.